Laroyê, laroyê, é Mojubá, é Mojubá, a nação inovar, as infrutas hoje vêm salvar. Laroyê, laroyê, é Mojubá, é Mojubá, a nação inovar, as infrutas hoje vêm cantar. Laroyê, laroyê, é Mojubá, a nação inovar, as infrutas hoje vêm cantar. Laroyê, laroyê, é Mojubá, a nação inovar, as infrutas hoje vêm cantar. Laroyê, laroyê, é Mojubá, a nação inovar, as infrutas hoje vêm cantar. Laroyê, laroyê, é Mojubá, a nação inovar, as infrutas hoje vêm cantar. Laroyê, 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 é Mojubá, a nação inovar, as infrutas hoje vêm cantar. Obrigado.